Música Kika Pins Abriu do lado esquerdo, passou o Ayrton Lucas Eu ouvi o pro Henrique, deixou pro Ayrton Música 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 Ayrton Lucas E o Vitinho ali, passou por um tempo, passou pelo Mariano Bonito, dribido, fundo, levou teu truco Vem assim, ajeitando fraco, ele com o corpo, tirou o Diego Vai lá, Ayrton Lucas Limpou, trouxe pra perto, voa com a canhota, bateu em spawn Música 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 Vai se projetando, voltando o campo e ele vai embora Vai chegando perto da grande área Fez o corte por dentro, perna à direita, bate Ayrton Lucas Ayrton Lucas Não pressiona Fernandes O melhor do jogo do Flamengo Vai castigando a cidade do Corinthians Ayrton Lucas, briga O jogo é uma dividida, é muito normal o jogo O Hugo chuta a bola e depois tem um contato que é de jogo Lá vem o Flamengo na aceleração de Ayrton Lucas A bola volta no Vitor Hugo Toca para o Ayrton Lucas Dentro do drible, clareia para o pé esquerdo O Romulo vai evitar a saída de bola lá do outro lado Aí Romulo, botou de pau aí Ayrton Lucas Tenta chegar à linha de fundo Vai Perto aí Perto aí, ponto Flamengo Vai dar uma clareada, encontra o Potker, domina bem, já diminui o espaço, Mayerton Lucas. A CIDADE NO BRASIL Jornal da Caputo, a vila jogada na direita, marcado pelo Ailton, ficou no chão Espera pelo Baderna ultrapassado em Cabeira Aderna tem ola, tem de tudo, aí o Lucas é primeiro Os primílios colocados no grupo H Ailton Lucas, a expressão ali em cima do Moura Que rascadita, arca essa vibra, com um caño, que bem saliu Ailton Ailton Lucas Vitor pela direita, bateu o pé no cruzamento Bom desastre do Ailton Lucas Ele encarou o Ailton Lucas, opa, nada Vai com tudo, tentou driblar, driblou o goleiro, derrubado, a bola ficou com o Ailton Gol Gol Do Flamengo Fica o fim Fica o fim Obrigado.